É nesta semana! Realize seu sonho de morar bem! Venha para a maior feira imobiliária do Piauí e aproveite as condições imperdíveis que reservamos para você! Dias 6, 7 e 8 de junho, na Ladeira do Uruguai, são mais de 6 mil imóveis à sua espera! E a primeira parcela é só para janeiro de 2015! A montagem de toda a estrutura segue em ritmo acelerado, mais conforto e segurança para você! Quem quer morar bem, vai ao feirão, more bem! Realização, Caixa, Sinduscom, Apoio Institucional, CREA, Cresce, Prefeitura de Teresina, Governo do Piauí, Parceiros, AUE Produções, Órbita Comunicação, Sete Segue, Clipe Publicidade, Patrocínios, Boa Vista, MC Engenharia, ABC Imóveis, Impacta, Área Útil Imóveis, NF Empreendimentos, Patrimônio, NJP Construções, Betacom, Rivelo, JS Engenharia, Galib, Vega, Conte Engenharia, Feitose Imóveis, Tropical, Gonçalves e Frota, Rocha e Rocha, WS Construtora, Grupo Carvalho, Promoção Rede Meio Norte.